Quais os gols mais importantes que você fez, por ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Vamos deixar o pessoal tentar descobrir? Então eu vou dar cinco opções para ver qual que o cara descobre. Tá legal? Tá legal. Bom, Flamengo e Atlético a final do Campeonato Brasileiro de 80. Flamengo e Guarani, que eu fiz três gols, semifinal de 82, se não me engano. Quem tem, Zico tem tudo, vira o Flamengo no princípio. Depois tem Flamengo e Grêmio, primeiro jogo da final no Maracanã, foi 82. Depois tem Flamengo e Cobreloa, da final no Uruguai. Depois, Flamengo e Atlético Mineiro, foi 3 a 2 em 87 da Copa União. Eu escolhi um só desses como mais importante. Vamos ver se o nego descobre. Então a votação já começou aqui no Globoesporte.com. E o gol preferido de Zico, só domingo. No esporte... Espetacular. E o gol foi espetacular. E o gol foi espetacular.